Voltamos ao nosso emprego educação, nosso programa de hoje, aqui diretamente do primeiro Storm de Brasília e a gente vai conversar com uma lenda viva da luta livre brasiliense, que é o imbatível lutador Euclides. Boa noite Euclides. Boa noite senador, é um prazer estar aqui neste programa, neste evento muito organizado e estamos aqui para prestigiar também, é um prazer. O Euclides é considerado um lutador imbatível, 400 lutas, 400 vitórias, eu assisti umas 5 ou 6 vitórias dele, todas aqui em Brasília, não perdeu nenhuma, ganhou dos Grace, ganhou do Valdemar Santana, imbatível. Como é que você explica isso, você nunca ter perdido uma luta? Olha senador, simples é treinar, ter prazer daquilo que faz, com vontade, se dedicar, ser realmente um atleta, não fumar, não beber, ser humilde, obedecer, como uma pessoa deve ser obediente de todas as regras da luta. E foi assim que eu consegui chegar onde eu cheguei, lutando, vencendo todos os adversários, Valdemar Santana, Ivan Gomes, Carlos Grace e muitos outros que, se for falar, eu não vou terminar de dizer quantos. 400 lutas, 400 vitórias, é um fenômeno. Como é que tudo começou? Começou simplesmente em Recife, quando eu comecei com 17 anos. Um amigo, onde eu morava, vizinho, que era o professor Jurandir, me convidou pra eu frequentar a academia dele. E eu fui, gostei, comecei a treinar a luta livre, não era valitude, era luta livre, era o jiu-jitsu, inclusive jiu-jitsu na época. Aí apareceu um programa no Recife, chamava-se programa TV Ring Torre, que durou 3 anos. E aí eu continuei fazendo apresentações de luta no TV Ring Torre, e fui me projetando, me projetando, ganhando e ganhando como amador. E daí eu prossegui a minha carreira. Aí passei, depois de 3 anos como amador, aí passei a profissional. Aí comecei a lutar como profissional e fui recebendo convites pra lutar fora de Recife, nas cidades. Era prefeito, era vereador, era pessoas políticas, era o empresário, me levava pra lutar. E assim fui lutando, fui lutando, e cheguei onde eu cheguei com 400 e tantas lutas invictas. Tem saudades? Demais. Hoje parece que eu estou fazendo parte da minha vida aqui. Vendo essa luta, vendo esse espetáculo, me sentindo, parece que eu estou participando da luta. Dá vontade de subir no ringue? Dá vontade, mas eu tenho que pensar também que não dá mais, né? A idade chega, a gente tem que parar. Eu apenas agora pratico pra manter o físico, manter a saúde, treino, ensino o que eu sei, passo para os amigos, defesa pessoal, o valedudo, o jiu-jitsu. É isso aí. Você não parou totalmente de fazer esporte, não? Não, não posso parar, não. Quem é atleta não pode parar, tem que treinar até o final da vida, que é bom pra saúde. Eu, inclusive, aconselho até o senhor fazer. Tem que parar, não pode parar. A pessoa não, a pessoa tem que fazer como terapia, é uma física, é uma malhação, dia a dia, é uma corrida, é uma caminhada, faz bem pra saúde. Euclides, hoje, né, você tá assistindo aqui dez lutas, né, com lutadores. O que que mudou da sua época pra hoje? Não mudou quase nada. É a mesma luta livre, vale tudo, só que a luta é um pouco diferente do que é mais agarrada, que é o jiu-jitsu. É o que tá prevalecendo hoje, é o estilo do jiu-jitsu. Fica mais uma luta presa, mas é o vale tudo, é pancada, é ajoelada, é soco, é o que eu fazia antigamente. No seu tempo a luta era mais em pé? Era mais em pé, era a luta mais em pé, mais solta, do pontapé, soco, pontapé, soco, tapa, joelhada, e vinha também o agarrado, ele finalizava, sempre finalizava a luta no chão. Qual que era o seu golpe forte? Meu golpe forte era o estrangulamento de frente, que chama-se a guilotina, né, o mata-leão também, né, e a chave de braço, que chama-se americana. Você dava a chave de braço em pé? Em pé e na lona, onde eu finalizava os atletas. Mas primeiramente eu finalizava golpeando, dando porrada mesmo, é o que tá acontecendo aqui. Os lutadores batem, neutralizam o adversário, faz com que o adversário fique grogue, e quando ela sente que a pessoa, o adversário sente que o outro adversário está fraco, aí puxa pra finalizar a luta no chão. É isso que acontece, que não está acontecendo aqui. Inclusive, parabéns pra o senhor, que está aqui dando força a esse evento, e Brasília está de parabéns por ter uma noitada dessa envergadura séria, e Brasília pode se considerar de hoje em diante a maior praça de esporte do Brasil. Muito bem, hoje, nesse programa de hoje, nós conversamos com duas pessoas, o índio e o Euclides. São dois lutadores, foram lutadores profissionais, fizeram da luta a sua vida, lutaram muito aqui em Brasília, inauguraram aqui esse ginásio que nós estamos hoje, participando desse primeiro storm da cidade, e são pessoas por demais conhecidas, admiradas na cidade. Euclides, meu abraço a você, parabéns pela sua firmeza, pela sua dedicação, e por você ser imbatível, é o único lutador que nunca perdeu, e é de Brasília. Está aqui em Brasília, mora aqui no Riacho Fundo 1. Exatamente, fui representante de Brasília, e tenho também, para dizer ao senhor, que eu tenho também uma intenção, e vou botar em prática, fazer o primeiro campeonato brasileiro de Vale Tudo, para escolher quem é realmente o campeão de Brasília, e que não existe, escolher o novo campeão. Brasília precisa ter um novo campeão, e o Euclides vai promover o novo campeão de Brasília, o novo campeão de Vale Tudo. Vamos ver, vamos ver quem vai ser. E com o Euclides organizando, a gente confia, a gente acredita. Meus amigos, esse foi o primeiro storm de Brasília, realizado aqui no Jornal de Esportes, nós estivemos aqui prestigiando, estivemos aqui assistindo as lutas, ao lado do Euclides e do Índio, que são referências em Brasília. São os nossos dois heróis da luta livre de Brasília. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, e até amanhã. Obrigado.